Quer mandar parar o baile que você me mandou seguir Sabe onde é que eu tô? Eu tô é nem aí Volta pra você onde já se viu A resposta é não, N-A-O-T-I-O Quem terminou virou a ex mais arrependida do Brasil Se acha que minha cama ainda tá te esperando Vai sonhando, vai sonhando Que eu ainda tenho um travesseiro sobrando Vai sonhando, vai sonhando Se acha que minha cama ainda tá te esperando Vai sonhando, vai sonhando Que eu ainda tenho um travesseiro sobrando Vai sonhando, vai sonhando Se acha que tem volta É nessa hora que você acorda Acorda Vai sonhando Sonha comigo, bebê Vai sonhando, vai sonhando Quer mandar parar o baile que você me mandou seguir Sabe onde é que eu tô? Eu tô é nem aí Volta pra você onde já se viu A resposta é não, N-A-O-T-I-O Quem terminou virou a ex mais arrependida do Brasil Se acha que minha cama ainda tá te esperando Vai sonhando, vai sonhando Que eu ainda tenho um travesseiro sobrando Vai sonhando, vai sonhando Se acha que minha cama ainda tá te esperando Vai sonhando, vai sonhando Que eu ainda tenho um travesseiro sobrando Vai sonhando, vai sonhando Se acha que tem volta É nessa hora que você acorda